O Nintendo Switch se estabeleceu como uma potência em jogos, oferecendo uma biblioteca diversificada de títulos que atendem aos jogadores de todos os gostos. Neste vídeo temos o prazer de apresentar os 50 melhores jogos para Nintendo Switch de todos os tempos. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal, só de se inscrever no canal. E não esqueça de se inscrever no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.